A Ana Maria veio acompanhada do pai Juscelino até a UBS do bairro Cristo Rei para tomar a primeira dose da vacina contra a dengue Bem contente, após receber a picada da agulha, ela conta que agora está protegida da doença Se a gente não for vacinado, o dengue pode nos pegar Mas quando a gente é vacinado, a doença não vai nos contaminar porque as nossas células já estão protegidas Na semana passada, o Piauí recebeu do Ministério da Saúde cerca de 21 mil doses da vacina Quedenga para dar início à campanha de vacinação destinada a crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos Desse total recebido, 4.800 doses foram destinadas para Terezina Ficou destinado ao nosso município em torno de 4.800 doses Dessas doses, nós já recebemos em torno de 1.600 doses da vacina contra a dengue E essas a gente já abriu o agendamento Então a gente abriu a agenda tanto na segunda-feira como na terça-feira disponibilizando vagas para crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos que é o público-alvo nesse momento E essas vagas já foram todas preenchidas Então ainda essa semana, nós vamos estar recebendo mais doses e fazendo uma nova abertura da agenda Para quem não se agendou ainda, possa estar se agendando Aqui na capital, a gente tem um público de em torno de 57 mil crianças e adolescentes dentro dessa faixa etária Então assim, nem todos vão ser contemplados nesse primeiro momento porque ainda não chegou vacina para todo mundo Mas a gente vai continuar fazendo a abertura da agenda até que a gente tenha um quantitativo maior de doses e possa estar contemplando todo mundo A previsão é de que novas vagas sejam abertas nos próximos dias à medida que o município receba mais doses A coordenadora da FMS também ressalta que o esquema da vacinação contra dengue é realizado em duas doses com intervalo de três meses e é contraindicado para pessoas que tiveram dengue recentemente Nesse caso, deve-se aguardar um intervalo de seis meses para iniciar o esquema vacinal É importante aqueles pais observarem O filho teve o diagnóstico de dengue nesses últimos meses verificar qual foi a data qual foi o mês para dar o intervalo de seis meses e só após esses seis meses é que vai poder fazer o agendamento A gente vai ter que sempre estar atento à estratégia que está sendo utilizada no momento para então dar início Nesse primeiro momento, a gente está fazendo por agenda por conta do quantitativo de doses Pode ser que posteriormente a gente não precise mais utilizar dessa estratégia Então, a cada semana, a cada mudança a gente vai comunicando para que todos estejam acompanhando estejam atentos e não deixe passar a oportunidade de vacinar o seu filho Dados da Secretaria de Saúde do Piauí apontam que o Estado registrou de janeiro a maio deste ano 7.815 casos considerados prováveis da doença A quantidade é quase o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado e oito mortes foram contabilizadas em 2024 Para Ana Maria, que tomou a dose do imunizante além desse cuidado com a própria saúde outros são necessários para acabar de vez com o mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses como a chikungunya e a zika Não deixem a água parada tampe as caixas d'água não deixem lixo na rua que pode causar dengue isso é muito perigoso